Música Mazola na velocidade, no mano a mano, sem inverter, tem o Maradona chegando por aqui, o passe do Mazola, bateu em cima do goleiro, vai entrar GOOOOOOOL O Christopher que entregou pro Everton Bala, tentou entrar na grande área, arremate pro GOOOOOOOL Com isso ele carrega, vai evoluindo o time do São José, na entrada da grande área tentou colocar pro GOOOOOOOL Voltou bem do segundo tempo Descanteio cobrado, a bola viajou na boca do gol, cabeçada GOOOOOOOL De bola na correria lá pelo outro lado, tá o quinto gol pintando GOOOOOOOL Leilson mais uma vez pelo flanco direito, cruzamento fechado na boca do gol, subiu a defensiva, cortou, voltou o Gabriel, bateu o vídeo, GOOOOOOOL Mais uma vez Leilson na bola, tá cruzando em direção, meta cabeçada, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alex Mulici, mais uma vez Padu, cruzou na entrada da área e dizia, GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL